Música 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 O que você quer que eu venha para você? essa é a minha pipoca, aqui em cima está o leozito, já não me interessa se a dele parece um palito, e o meu nome é Chad, a maninha está aqui e ela sabe que é do Homem-A-Gran a do Homem-A-Gran a do Homem-A-Gran a do Homem-A-Gran rapaz você, que escaldão aí Álombrouna Segunda-feira do mundo aí, pai Jânio tá chegando Jânio tá chegando Nós indo daqui Tá cabrando Ele também É que tá chegando Eu vou atrás dele Lá que é bravo, vai Tá quebradeira Tá quebradeira Tá quebradeira Pensei saber rimar O negócio é Então vem tá dançam 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 É él andando... Show! Um! Deixa eu botar nós pro metre, deixa eu botar nós pro metre. Deixa eu botar... aí! Deixa eu botar o画 para o metre. Deixa eu botar um... Dois... Vai! Med são... Mede... Mede... Mac! Mat... Um... eu quero dizer só ele tem esse abadá eu vou fazer o seguinte já que você vai fazer isso deixa eu botar o povo pra cantar, só quem cantar mais alto acabou de cantar o jogo quem cantar mais alto, Leozito vai jogar pra você se ela não vai pegar se ela não vai desculpa pro Carlos Pérez o carnaval o carnaval são os sorrisos mais sacados um povo de braços abertos cheio de alegria que coisa linda se é pra viver só ganho abadá quem cantar então pra que deixa passar bota a mão em cima burro do bar ramalote brava burro do barco bota a mão em cima e sume Vorro do barco que hoje a gente não quer oh 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 E agora. Ele chama amanhã, se acolhe a reaca na volta do reino, agora que hoje a gente vai ver. E aqui tem medo chama amanhã, se acolhe a reaca na volta do reino, agora que hoje a gente vai ver. Faz o barulho, fica feliz. E que pegou a joga? Que pegou a joga? Não venda não, viu? Não venda! Não venda! E que pegou a joga? Não venda! A mãozinha pra cima! Na palma da mão! Na palma da mão! Vai! Vai! Sorri, sorri! Opa, tu grave pra caralho! Vida pra caralho! Oborra! Oborra! Vida pra caralho! E assim o dia é agora! Oborra! Oborra! E ele foi muito gravata agora que hoje a gente não fez! Oborra! Oborra! E quem deixa a faça é o dia que nunca é agora! Oborra! 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 Catinha Prazer, irmão Prazer, irmão Quero nem saber Bora Prazer, irmão Toda a sapaica, toda a sanhada A penta é um suízo, fica toda a bebida Toda a sapaica, toda a sanhada A dor é xodinho, ela me centrada Quebrada 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 Música 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 Música